Convido você para o segundo leilão virtual de Comercindo Tomelim, evento homologado pelo PMGZ e chancelado pelo Progenética. Serão ofertados 50 touros PO, registrados em definitivo e avaliados pelo PMGZ. Comercindo Tomelim trará uma tourama pesada, bem avaliada, e toda a sua tradição que gera essa qualidade. O nosso encontro está marcado para o dia 6 de outubro, não percam essa data. Transcrição e Legendas Pedro Negri